Olá vamos falar de batata espiral Rafa como é que eu a outra forma de transformar ainda mais batata espiral em dinheiro como é que eu posso fazer isso para ganhar mais dinheiro com batata espiral produção em atacado a gente já falou né agora tem um formato de distribuição em rota tá você pode pegar essas batatas e sair fazendo rota na sua cidade distribuindo isso aí para um monte de gente como enche o carro monta as caixas e distribui como assim distribui literalmente vai numa mercearia lojinha de porta de escola e vende dessa forma aí o seu produto tá bom outra coisa que eu tava falando do aniversário também era o seguinte tinham pessoas que eu cobrava porque assim ó tem uma coisa talvez vocês não estão cobrando aí é o seguinte tô cobrando Rafa é tô cobrando ali aí para do cara suas batatas mas não tô cobrando minha mão de obra e aí e aí como é que vai ser e é se você não vai você não vai gastar gasolina você não vai gastar o seu tempo não é nem gastar investir gasolina você não investir o seu tempo a sua mão de obra isso também tem que ser colocado na sua compensação ali para o seu cliente tá então como é que você faz isso aí é por muitas vezes quando eu falava esse aqui a caixa vai custar é só exemplo lá 200 reais tá 200 reais a caixa com 200 batatas com 100 batatas aqui dentro e aí para eu ter um colaborador meu ou eu mesmo e ficar lá servindo para os seus seus convidados eu vou te cobrar a 70 reais ali tá tinham pessoas que tem uma tentativa de economizar o que que eles faziam não então faz o seguinte me prende só a batata e eu levo e eu coloco lá o tempero eu coloco o molho e tudo mais pode ser pode eu fazer a caixinha fazia as as bisnaguinhas de molho mandava para ela junto com os temperinhos tudo prontinho ali e chegava na festa a pessoa se virava lá para poder colocar molho tempero acho que ela se ferrava naquilo ali porque não valia a pena mas queria economizar era uma forma que eu tinha para poder fazer isso e aí eu mandava só a caixinha pronta para pessoa ela economiza mas onde que eu quero chegar aqui às vezes você tá prestando esse tipo de serviço e não está é a pessoa se complicava muito ali porque dá um trabalho não é tão simples assim quanto parece e aí muitas vezes eu fazer desse jeito outra coisa que vale a pena também você e tiveram vezes também que eu não cobrei do meu cliente eu vou falar não é duzentos reais você paga sua batata aqui eu vou tá tudo certo lá por quê porque muitas vezes gente ó não teve não tem nenhum lugar melhor para você vender serviço do que fazendo o próprio serviço tá você estando ali fazendo a coisa mostrando a coisa acontecer é a melhor forma de você vender as suas batatas e que que acontecia eu ia a pessoa chegava olha que legal eu vou ter a festa do fulano é nos próximos dias eu queria contratar serviço também achei o máximo e tal eu já pegar o sacado o cartãozinho então a gente contrata com a gente e como a senhora veio dessa dessa festa aqui eu vou entender que é uma é uma uma indicação dessa cliente então você já vai ganhar dez porcento de desconto já passava cartãozinho lá para pessoa é com dez porcento de desconto fala comigo que você veio da festa da fulana entendeu aí que acontece o cliente quando ligava eu sou da festa da fulana peguei o cartãozinho com rafael lá eu quero contratar o serviço de vocês também ah que legal 200 você então é 180 porque tem dez porcento de desconto aqui e papapá eu ia para festa na festa dessa outra pessoa eu vou ganhar outra pessoa e assim eu consegui muitas pessoas muitos contratos para fazer eventos onde nas próprias nos próprios eventos então evento é um negócio maravilhoso de você trabalhar e outra coisa também tiveram muitos eventos que eu participei que os próprios pais das crianças e a maioria na festa de criança tá adulto tinham poucas é a maioria festa de criança que o próprio que a própria família ali e falava nossa sei dessa batata foi o que mais o pessoal gostou tá de parabéns eu acho que eu vou até montar um negócio como esse aí quem vai para acionar valeu o modo empreendedor de novo falava ó então você pode ser dono dessa barraca aqui por apenas mil novecentos e noventa e nove reais e aí eu já vendi a barraquinha ali para a família e eles compravam assim no cheque aqui você já fica com tudo então é assim que você pode começar a pensar também mas é uma forma que você tem para poder começar e gerar novos resultados vai lá para o evento trabalha no evento e você vai se dar super bem